Vale a pena deixar o cabelo crescer? Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Victor Fortunato e primeiramente eu queria pedir desculpas porque eu não respondi muito dos comentários que vocês fizeram aqui nos meus vídeos porque o YouTube reteve esses comentários pra análise, então acabei que eu nem consegui ver esses comentários então assim, queria pedir desculpas pra galera que eu não respondi normalmente sempre que eu vejo um comentário novo eu respondo então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre esse... cabelo aqui Vale a pena deixar o cabelo crescer? Cara, pra mim, valeu muito a pena Por quê? Porque eu era um cara que eu me sentia muito feio com o cabelo curto sabe, com degradê, eu já fui careca, eu já tive degradê, eu já tive todo tipo de cabelo eu me sentia muito feio o cabelo grande, eu me sinto muito melhor com ele tudo bem que agora ele tá molhado, ele não tá tão bonito, né? só que quando esse cabelo fica seco quando esse cabelo fica seco, ele fica muito bonito, cara ele fica brilhosinho, tá ligado? ele fica estilo cabelo Justin Bieber pra quem acha bonito, né? pra quem não acha então assim, vale muito a pena só que deixar o cabelo crescer dá muito trabalho por exemplo, pra quem não dá conta do cabelo na cara tipo eu, eu não dou conta do cabelo na cara eu não consigo, cara me dá muita agonia eu fico toda hora tirando o cabelo do rosto então assim, pra quem não consegue ficar com o cabelo no rosto porque dá muita agonia às vezes você não tem um cabelo grande você não tá ligado como é que é mas dá muita agonia então o que eu faço? eu vivo com o meu cabelo amarrado tá ligado? já tô comendo cabelo aqui eu vivo com o meu cabelo amarrado pra evitar ele me incomodar muito e assim, eu vivo em uma cidade aonde aqui é muito calor então o meu cabelo ele suja muito rápido e eu fico eu tenho uma pele oleosa então assim o cabelo fica aqui na testa logo o cabelo fica todo oleoso quando eu coloco a mão também o cabelo fica todo oleoso então eu evito colocar a mão eu evito ficar com a pele oleosa pro meu cabelo durar mais tempo limpo sabe? normalmente o meu cabelo dura só um dia limpo no outro dia ele já tá oleoso pra caramba ele tá feio, horrível e eu tento deixar ele sempre hidratado então vale a pena ou não deixar o cabelo crescer? depende de cada um depende se você gosta de cabelo grande porque se você gostar fica bem mais fácil se você não gostar, cara porra, não deixa o cabelo crescer, tá ligado? pra mim, eu me sentia muito feio então deixar o cabelo crescer me ajudou muito porque com o cabelo grande eu não me sinto tão feio quanto eu me sentia antigamente entende? então assim eu queria agradecer a todos os inscritos novos que estão chegando agora no canal se você me conheceu por agora prazer, né? meu nome é Victor Fortunato cara, eu posto dois vídeos por dia aqui no canal tem dia que eu posto até três vídeos e por que que eu posto dois, três vídeos no dia? cara, porque eu gosto de ter esse compromisso com o YouTube e eu gosto de ter essa frequência, sabe? eu sempre tenho muitas ideias que eu quero compartilhar sabe? sobre igual essa ideia agora do cabelo eu sempre tenho muitas ideias a compartilhar então sempre que eu tenho uma ideia nova eu já tô gravando um vídeo e postando sabe? e eu tô muito feliz com a comunidade que eu tô construindo devagarzinho sabe? a galera que concorda com algumas coisas que eu digo eles comentam nos vídeos e eu acho muito interessante essa conexão, sabe? eu acho muito foda mesmo e teve alguns comentários aqui nos meus vídeos falando pra mim melhorar as minhas capas e tudo mais só que a questão é o seguinte, cara eu gosto do meu canal bem simples, sabe? eu... tipo, nossa o tanquinho começou a fazer barulho calma aí beleza, voltei eu gosto dos meus vídeos bem simples, tá ligado? porque, cara sei lá cada canal tem o seu estilo eu gosto dos meus vídeos simples eu gosto de ligar a câmera falar o que eu tenho a falar e postar o meu vídeo tá ligado? galera, faz uma capa super bem feita faz coloca um título tal não, cara o título que eu pensar e achar da hora eu vou colocar a capa que eu fizer um rostinho da hora eu vou botar de capa e o vídeo que eu tiver interesse também em fazer uma capa super editada eu faço aqui no meu canal eu tenho vídeos com capas ótimas super bem feitas aqui no canal eu tenho vídeos super bem editados só que a maioria dos meus vídeos são vídeos simples porque eu prefiro um vídeo simples eu prefiro um vídeo simples do que um vídeo bem editado um vídeo, tá ligado? porque o vídeo simples eu posso me conectar melhor com a galera sabe? então é isso eu vou deixando esse vídeo por aqui eu postei um vídeo mais cedo falando sobre traição que eu fui traído por uma garota alternativa que foi cara, muito triste então se você não assistiu esse vídeo entra no canal aí e assiste e eu vou encerrando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau